E dizer você foi seduzido pela maquina, vivo pela maquina, morto pela maquina, protegido pela maquina Fala galera, beleza? Aqui tá falando o Pikachu, seja bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez galera, eu tô aqui com um novo tutorial no canal E hoje eu vou ensinar pra vocês como baixar um vídeo do Youtube sem programas galera Você só vai precisar fazer uma modificação aqui no URL do vídeo que você quer baixar Eu coloquei o vídeo desse sapo aqui, vou deixar sem som Olha, esse sapo só fica assim, se balançando Eu coloco ali alguns MLG que eu faço para postar no Facebook lá E então galera, vamo lá Primeira coisa que vocês vão fazer Vocês vão tirar a parte do link daqui do H até esse ponto Youtube Vocês vão tirar tudo e vai escrever SS Depois de apagar aquela parte lá e escrever o SS Vocês vão vir pra esse site aqui Eu vou tá manchando algumas partes aqui que tem propaganda E tem aqui esse carregamento aqui A gente vai esperar carregar isso aí que ele vai mostrar Ele vai mostrar os formatos e o vídeo que a gente vai baixar Depois vocês clicam aqui em mais Vê se tem MP4 mais de 360p No mínimo até 720 ou 1080 aí no mínimo vai funcionar Vocês baixam MP4 que é o que vai sair melhor aqui 3GP é só pra celular Esse WebM eu não sei nem pra que aqui serve É, áudio MP4 vai dar merda Esse aqui tá o meu acho que vai dar merda Então vocês vão clicar aqui em MP4 360p Onde vocês podem tá mais pixels aí O meu tá 360 porque esse vídeo não é muito bom A gente vai dar um clique aqui E já vai abrir a aba pra gente salvar Então eu vou salvar aqui na área de trabalho E vou esperar ele baixar aqui pra mostrar pra vocês Então galera, terminou de baixar aqui o vídeo É, vamos dar um play pra ver se funcionou tudo certinho Beleza, tá aí o vídeo funcionando com o áudio junto Fiquei dando pause aqui pra não dar copyright Por causa da música de fundo Então tá funcionando música e vídeo Então o vídeo foi esse Se vocês gostaram, deixa um like favorito Comenta o que vocês acharam Compartilha o vídeo aí Falou e fui!